Criou uma linha de passe pro Cabreúva, eita! Opa, caiu sozinho o Leozinho, vacilou, vem marreco, chum! Vamos rever, ó lá, se enrolou sozinho! É ali o Leozinho, que é um jogador que tem habilidade, né, acabou... 13, toca pra trás, Vitor, com calma, camisa número 8, capitão. Olha essa roubada de bola agora, Leozinho foi pra cima, bateu cruzado! Tá bom demais, Cabreúva de novo, pé direito, prende, pisa, agora sim o passe no meio, giro! Gol do Pato do Capitão! Pra ver se muda um pouco essa configuração, tem o giro, a tentativa, bateu bonito o café, mas bateu rasteirinha contra a golpe, pode ser um perigo, a tentativa de passe na frente, voltou, Rangel, tocou pro meio, tem bate e rebate, tem dividida. Leifalcone, aberto pela ala direita, vem na velocidade, avançou, bateu bonito! Que pancada! Olha o Marreco tentando, fez o giro, bom passe do capa, café limpou, bateu, mas bateu! Todo mundo ligado, um beijo pra todo mundo que nos acompanha, olha essa cobrança de falta, a tentativa da Amadeu, a bola volta, café tocou no capa, vem o Marreco de novo na pressão, que chutaço! Gol do Marreco! Gol de empate! Tá em quadra, vem o camisa número 8 agora, Capitão Vitor. Boa troca de passes do Marreco, o Marreco vai sufocando a batida pro gol! Cabreúva soltou o passe, a pancada de esquerda, defesa do Renan, a bola volta, tentativa do... Pass do Cabreúva, né? Pra você ver, aqui o Vitor tinha o Grégory. Marreco já tem quatro faltas cometidas contra duas do Pato, Grégory mais uma vez muito bem, bateu de esquerda, vamos ver de novo! Que bolaça do Grégory, né? Achou o vão das pênaltis ali do Zé Marques. O Hans começa na jogada do Cabreúva, né? Que é um jogador que tem essa característica. A torcida ali, a gente viu a torcida dando uma acelerada no Cabreúva, mas tem que entender o jogador. O Cabreúva chamou a responsabilidade pra ele. Marreco! De longe? Que perigo, hein? Um jogo eletrizante, o Pato vence, garante três pontos. Olha esse top! Grégory! Deu prosseguimento na jogada! Gol do Pato! Nos últimos segundos, depois da insistência.